E aí, manos, beleza? Aqui é o Patov, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, sim, aqui ao meu lado, estamos com ele, aqui desse lado aqui, atrás das cabeças, estamos com ele, Clash Royale, jovens, e eu vim aqui responder pra vocês o porquê que eu parei de jogar, né, então muitos falam, ah, você parou de jogar, então, eu meio que parei, meio que não, porque eu estou voltando, porquê que eu parei esse tempo? Porque eu estava viajando, estava meio coelhice, estava meio dedicado ao Rainbow Six, acabei parando um pouco. Outra coisa que me fez parar um pouco, como vocês podem ver, são meus troféus, eu tentei testar vários decks, porque que eu falei? Eu falei, mano, eu preciso começar a produzir um conteúdo mais autoral, né, eu falei, então, eu vou tentar testar alguns decks e descobrir algum deck pra conseguir trazer um conteúdo que ninguém tenha trazido ainda no YouTube, nem nada parecido, e o que aconteceu foi que eu só tomei uma surra, eu tomei, não tomei tanta surra, eu baixei de 2.900 e poucos troféus pra 2.500, e aí eu comecei a ficar muito puto comigo mesmo, de porquê que eu fui mexer naquele deck que estava quase batendo a lendária, né, Nossa, eu fiquei muito chateado mesmo, enfim, aí depois que eu baixei muito aí, veio esse combo desanimado e tal, enfim, quem está jogando? Muita gente ainda está jogando, o Pedrinho está jogando, se não me engano acho que o Sterl está jogando, o Drin está jogando, então todas as pessoas estão lá no clã, eles estão cuidando do clã por mim enquanto eu estava ausente, eu estou respondendo isso, porque algumas pessoas ficaram meio bravas, tá? E aí depois de muito tempo, depois de muitos nerfs e muitas notícias, eu vou voltar a acompanhar, voltei com esse deck aqui, já mostrei esse deck em um vídeo, e agora estou fazendo ele mais uma vez, mas no vídeo de hoje eu vou fazer um desafio, então eu já volto, deixa eu ver um negocinho aqui rapidão Beleza, então, voltei, é o seguinte, vamos hoje então jogar três partidinhas muito básicas, tá? Para regrindar, voltar para o que a gente estava com esse deck daqui Depois dos nerfs e tal, estou meio apanhando ainda, estou meio sofrendo, então se vocês tiverem algumas dicas aí para mandar, mandem aí nos comentários, vamos tentar voltar para a lendária, mano, que vacilo, né, velho, fim de carnaval, vamos embora Esse deck aqui é muito basicão, eu vou começar colocando esse, eita, coloquei do lado errado, ok, emocionates, deixa eu matar esse cara aqui rapidão, beleza, morreu rapidão, esse aqui vai morrer rapidão também Eu precisava de um gigante aqui, para ficar maneiro, não, 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 você, você está bom, você vai, 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 executor Putz, executor tinha que chegar mais rápido, vai, 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 boa garoto, chegou, vambora Cavaleiro bateu ali, bateu na torre, beleza, nossa, beleza, beleza, o príncipe e o mega servo bateram na torre, é muito dano já nessa torre, mano Vamos lá, mano, vai ser um ring grind lindo aqui, vambora, vamos voltar para o nosso rank Seguinte, vamos nos preparar aqui da seguinte maneira, eu vou soltar a fornalha aqui atrás, certo? Porque a fornalha consegue esperar até eu recuperar meu irishira, eu solto o gigante bem recuado, lanço o executor ou o príncipe atrás do gigante, combado com a fornalha ali Beleza, eu acho que vai dar bom, hein, pessoal, eu acho que já conseguiremos aí voltar ganhando do mechon russo Ou pelo menos o clã dele é russo, né, não sabemos Ai, com um pouco de concentração a gente consegue, velho Beleza, aqui é a hora Solta ele, eu não consegui o executor, então eu vou soltar o mago de gelo, ele consegue dar uma força para segurar a horda Eu acho que o cara desencanou, eu acho que depois o cara perdeu aqui da traco, ele desconectou, ele desencanou Beleza, acho que a gente vai conseguir recuperar o nosso grind aí, né, mano Beleza, o gigante está tancando tudo É, acabou, não tem muito segredo aqui não Vamos só finalizar essa luta e vamos para a próxima Que a primeira foi muito too much easy Não conta, né, o russo não sabe jogar Clássico Royale é uma pena, ele deve estar bebendo vodka nesse momento E decidiu que jogar não era o mais importante Mano, eu vou regrindar, velho A gente vai chegar na lendária esse mês Esse mês, março Meta de março, mano, lendária Vambora, Arena da Selva Estamos jogando aí contra um xing-ling de um clã Bornell Hum, Bornell é um nome bem safadinho Tá, não tem gigante aqui, então o que eu vou fazer vai ser jogar essa horda de esquerda Aqui, para jogar ela dos dois lados e ver o que ele vai fazer quando eu fizer isso aqui Beleza, um executor ali O que já vai me obrigar a jogar esse príncipe aqui Certo? Junto do príncipe eu vou jogar outro executor Aqui Hum, então, ah, deu ruim Hum, deu ruim Eu queria provocar o cara, mas não tanto Olha, e pior que Ai, não vai dar bom isso aqui não, velho Beleza, ele vai ficar jogando o machadinho naquela direção Mega server chega e finaliza ele rapidão Mega server vai tankar uns hits Beleza Joguei mal demais Porque eu perdi meu príncipe ali a troca de nada Eu pensei que, ó, pelo menos o mega server conseguiu virar dano na torre ainda Menos pior, né? Menos pior Hum, eu vou jogar por enquanto gigante para tankar essa valquíria É chata Só para ele atrasar ela Beleza Deu certo E aqui eu vou jogar o meu príncipe Que ele vai conseguir finalizar ela E talvez ele chegue na torre Vamos ver Beleza Ele tentou botar pressão aqui desse outro lado A gente chegou Eu tenho um problema muito sério Vou tentar soltar a minha ordem dos esqueletos aqui Ele deve ter algum zap guardadinho A torre dele vai cair E a minha vai continuar de pé A troca foi boa, mano A gente conseguiu bater bastante no castelo Se aproximando ali Beleza Os esqueletinhos colaram na torre Eu deixei ele Nossa, dá para ir para três coroas direto, velho Acho que eu não vou nem gastar muito tempo Tá, não era isso que eu queria soltar Era fornário Eu dei misclick Ok Preciso começar a jogar no PC, né, mano Eu estou pensando em Depois que a gente conseguir bater na lendária com as gemas Né, porque essa conta aqui está toda gemada Ih, agora fodeu de vez Eita porra Eita porra Caiu Vou fazer o seguinte Foda-se Foda-se Muito grandiosíssimo Vamos segurar a Elixir Ele chegou ali onde ele não podia ter chegado Beleza Aqueles dois estão vindo por ali também Também é chato para cacete Seguinte Agora, ó Vou botar você aqui Vou botar vocês aqui Vou botar você aqui Foda-se a minha torre Eu quero ganhar três coroas antes de Ah, mano Deu ruim, velho Pô, deu ruim Aquela Valkyrie ali me estompou, mano Ai, caraca Deu muito ruim, mano Eu não estou conseguindo Eu não vou conseguir me aproximar ali, né Foda-se aqui atrás Vamos ver se consigo pegar hit nos dois daqui Não Não, 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 não Vambora, agora O príncipe vai matar ali e vai sair E vai sair na disparada A gente vai jogar um... Ai, cacete Não podia ter tido essa distração Beleza, vambora Talvez dê ainda Beleza Ele não vai conseguir me parar ali Eu vou jogar esse tronco aqui Pra tentar atrasar qualquer coisa que ele descer Eu consegui bater na torre Eu acho que não vai dar pra ele, não Eu acho que não vai dar Eu acho que não vai dar pra ele, não Deu, mano Que cagado Eu joguei mal Cometi muitos erros É muito ruim, mano Clash é um jogo que se você para de jogar Você vira um idiota, brother Nossa, eu estou cometendo muitos erros, mano Muitos erros mesmo Ai, vambora, vai Vamos lotar os três baús Ai, mas vai voltar, Clash, viu, mano Com mais frequência do que estava tendo, velho Eu ramulei na frequência do Clash com vocês Ramulei com o Clã Mas estamos voltando aí Acabou o carnaval Acabou a zona Vou soltar essa fornalha aqui na direita Porque é onde eu quero que o meu gigante cresça Tá, isso aqui deu bem merda Deu bem merda mesmo O cara veio com tudo logo de cara Tentar soltar o Mega Servo aqui Ele vai ajudar a segurar Eu vou tomar muito dano na torre Mas acho que dá pra emendar um príncipe aqui Hum, me fudiu Tá, o príncipe vai levar a torre inferno ali rapidão Os goblins vão morrer rápido também Beleza, a gente conseguiu colar na torre Não, não consegui colar na torre Não sei que o Mega Servo ia colar na torre ainda, mano Não colou, não colou Mas vambora, calma que ainda dá O executor colou Deu bastante dano A minha torre ainda está ali Se eu conseguir bater 10 de elestir E jogar esse gigante aqui atrás Eu ainda consigo... Ah, fudeu Ok Então estamos no prejuízo por enquanto, pessoal Vamos soltar esse gigante aqui atrás E essa torre na frente dele Beleza, eu vou provavelmente soltar Aqui o Mago de Gelo Solta ele distante do gigante E o Príncipe Vambora Ah, mas de novo isso? Sério? Soltar a ordem de esquerda aqui Ah, mano Foi no gigante Eu joguei errado de novo Mano, eu estou errando muito, velho Nossa, eu estou errando demais Nossa, deu muito ruim Nossa, o que eu fiz, mano? Puta, que emocionada a monstra Só que ainda deu Não deu tão ruim, não Cara, esse inferno me travou de uma maneira, brother Eu vou perder essa aqui ainda Ai, ai Esse combo dele é muito chato É muito básico E é muito chato, velho É muito chato mesmo Beleza Ainda vai dar para jogar o gigante aqui Já chegou Meu Deus do céu Que torre chata, velho O cara, ele leu meu deck, né, mano? Ele não ficou uma rodada sem ter a porcaria da torre inferno na mão Mano 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 Vambora Vamos sair com uma derrota, não Ai, Patófeles, Patófeles Como que eu ia segurar aquele combo? Não sei, velho Eu senti falta, por exemplo, uma bola de fogo Acho que uma bola de fogo teria me ajudado pra caramba Aqui, um zap, alguma coisa assim O Tronkens, ele não ajudou, velho Talvez seja uma paradinha que eu possa mexer com o tempo Vamos esperar juntar daí de elixir Jogar a fornalha Pela direita Ah, ele vai morrer rápido não Por causa daquele Vamos, foda-se Vai tomar o mínimo de dano possível Beleza, jogou aquilo ali A impressão que eu tenho é que ele errou A gente vai fazer o seguinte agora Vamos jogar o gigante O príncipe E o tronco vai ser o próximo Beleza, até que deu Consegui dar bastante dano ali Joguei o tronco no momento certo Beleza, chegamos na torre dele Mandamos benzaço nesse combo aqui Ainda encaixou com os esqueletinhos Deu tudo certo A gente vai soltar aqui mais uma fornalha Porque a fornalha segura esses goblins aí Eu acho que tem muita dificuldade, né Vamos lá Consenta, Patópolis A fornalha segura ali na direita Eu vou atacar na esquerda agora Soltar um mega servo aqui atrás Preparar o gigante Beleza, gigante avançado Executor logo atrás Beleza, o cara tem bastante problema agora Provavelmente vai jogar esqueletinho Será que ele desistiu? O Alahokibá O Alahokibá desistiu Caralho, mano Os caras perdem uma torre e desistem Eu não entendo, velho Eu não entendo mesmo, mano GG GG, easy Porque o Alahokibá desistiu também Eu não entendo Eu não entendo porque os caras desistem tão rápido Mano, eu luto até o final Aí eu me frustro Acho que é pior Deve ser melhor você desistir logo E não ficar passando raiva, né Mas enfim, manos Esse vídeo aqui é só pra avisar que voltamos Eu estou regrindando Eu estou reestudando o jogo Estou relendo tudo E vai, vamos ver se vocês vão me dar sorte Foda-se Foda-se Não, não me deram sorte não Pô, pessoal Não foi dessa vez Se você gosta de Clash Se você quer Clash aqui no Royal Apoia Clash Royale aqui no canal Apoia Deixe seu like É muito importante pra produção do meu conteúdo Eu espero que vocês tenham gostado Estou ajeitando a minha agenda Pra que amanhã voltem a ter 4 vídeos por dia Então é mais possível que tenhamos mais vezes Clash Royale por aqui Beleza, meus queridos? Então é isso aí Muito obrigado Um beijinho na suas mundinhas Até a próxima E valeu